Uma questão interessante é que não é muito difícil usar a Bíblia contra os cristãos. Peguemos a briga deles com a teoria da evolução, parece-me uma dificuldade de aceitar que viemos dos macacos, como eles dizem, erroneamente. Eclesiastes 3 e 18 da manhã, menos 22, essa passagem sugere que na morte, humanos e animais compartilham o mesmo destino, destacando a humildade e a igualdade de todas as criaturas diante de Deus. Outro truque são as leituras em contexto, eu consigo criar uma igreja evangélica café não é amor. Oswaldo Luiz Ribeiro destaca que os padres eram proibidos de lerem a Bíblia até recentemente. Ainda mais, ele destaca que a reforma de Lutero, que deu origem aos evangélicos, criou uma bagunça sem precedentes na leitura da Bíblia. Os neopentecostais, a mais nova vertente, levou a reforma protestante aos seus extremos. Ou seja, ao nos separar dos macacos da natureza, eles estão sendo arrogantes e violando os próprios mandamentos, coisa que fazem com tanta frequência que seria difícil contar em um único livro. A rejeição da teoria da evolução por alguns cristãos, geralmente se baseia em interpretações teológicas e doutrinárias específicas, que podem diferir na forma como entendem a criação e a natureza humana. A teoria da evolução propõe que os humanos e os macacos compartilham um ancestral comum, o que é uma questão científica, enquanto a passagem de Eclesiastes aborda uma perspectiva filosófica e espiritual sobre a vida e a morte. Lembremos que o objetivo dessa obra é deixar claro a separação entre ciência e Bíblia. Por mais que alguns cristãos, que são a minoria ao meu ver, têm essa separação clara na mente, a maioria são pessoas que não conseguem fazer essa separação claramente. Isso é piorado por lideranças religiosas, com impacto, que continuam aumentando esse conflito. A teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX é uma das mais bem fundamentadas e amplamente aceitas teorias científicas. As evidências que sustentam essa teoria são vastas e variadas, abrangendo múltiplas disciplinas científicas, e suas aplicações envolvem campos tão variados quanto ciência da computação na resolução de problemas complexos. Uma das principais fontes de evidências são os registros fósseis, que mostram uma progressão clara e consistente de formas de vida ao longo de milhões de anos. Esses fósseis documentam a transição gradual de espécies antigas para espécies modernas, fornecendo um testemunho tangível da evolução ao longo do tempo. Contudo, pessoas podem confundir. Nos Estados Unidos, existem organizações religiosas financiando, e eles têm dinheiro para isso, museus que colocam homens e dinossauros ao lado. As datas dos fósseis são alteradas para ficarem dentro da cronologia bíblica. Para quem vê, isso parece autêntico, mas não é. Homens e dinossauros nunca viveram juntos.